Festa do padroeiro, você é da samba, quem curte a vinha aí vai gostar, é assim Positividade Isso aí E dulelele, dulelele, dulelele E dulelele, dulelele, dulelele E vamo que vamo que vamo que vamo que eu já ia te curtir com os pais E tem dia certo da segunda que ela não embaça Vamo que vamo que vamo com muita feijão já tá na medida Eu tô ficando louco, esse tema ainda é tardezinha Se tem batucada, conversa piada Me chama que eu já vou, fala que eu já tô até acabar Sou da madrugada, sem a hora pra parar Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí que eu sou inimigo do fim Não tem jeito eu sou assim É uma mulher rapaziada Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí que eu já tô até acabar Eu tô ficando louco, esse tema já tá na medida Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí que eu já tô até acabar Dulelele, dulelele, dulelele Uh, uh Dulelele, dulelele, dulelele Uh, uh Vamos que vamos que vamos Hoje é dia de curtidos passa E tem um dia certo Pra semana que ela não passa E vamos que vamos que Vamos que a três jogada Tá me fofinida Eu tô ficando louco Esse tempo ainda é tardezinha E se tem batucada Com essa pinhada E me chama que eu já vou, como é que eu já dou, até acabar Sou da madrugada, senhora matrada Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí, que eu sou inimigo no fim Não entendi que eu sou assim É uma mulher rapaziada, junto o gelo e o rabotinho Não dá outra, é só risada, que já mandaram te dizer Só tá faltando você, e essa vibe você não Não vai esquecer, não tem jeito não Eu sou assim, é uma mulher rapaziada, junto o gelo e o rabotinho Não dá outra, é só risada, que já mandaram te dizer Só tá faltando você, e essa vibe você não vai esquecer Dulelele, 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 dulelele